O que é que há? É a menina dos homens, do papai Jaca Parceira, ô, ô, formosa, ô Maria tá com tudo e não está prosa Parceira, ô, ô, formosa, ô Maria tá com tudo e não está prosa Vocês conhecem a Maria Brasília, Brasília Como dá o que falar? O que é que há? É a menina dos homens, do papai Jaca Vocês conhecem a Maria Brasília, Brasília Como dá o que falar? O que é que há? É a menina dos homens, do papai Jaca